Então, continuando a nossa discussão das propriedades dos autovetores e autovalores, uma situação importante que surge é quando duas matrizes têm autovalores e autovetores e autovalores simultâneos. Quer dizer, a gente tem dois operadores representados por essas matrizes que têm um conjunto de autovetores e de autovalores. Então, vamos supor que elas comutam, ou seja, que a ordem de aplicação dessas matrizes é indiferente. Então, a gente poderia escrever que aplicar o A depois o B é equivalente a aplicar o B depois o A. Na verdade, estou falando ao contrário. Eu estou aplicando o A, depois aplicando o B. E se eu olho dessa forma, assim, a aplicação do A nisso, ou a aplicação do A aqui, me resultaria... Porque os x são autovetores de A com autovalores lambda I. Bom, mas se olhando dessa forma, eu também poderia dizer, olhando assim, ou ainda reescrevendo, né? Eu estou mudando aqui de super escrito para subscrito, né? Mas é melhor manter a notação consistente, né? Não tem nenhum significado aqui se é super escrito ou subscrito, né? Como esse operador não afeta o escalar, eu poderia escrever assim... Estou colocando os parênteses só para chamar a atenção no termo. Se eu olho o primeiro termo e o último, eu vejo que, em primeiro lugar, que esse vetor... Porque se eu estou aplicando uma transformação linear em um vetor, isso me resulta em outro vetor, né? Então, esse termo aqui é um vetor. Esses dois termos aqui estão me dizendo que se eu aplico o A nesse vetor, eu obtenho esse vetor novamente. Então, eu poderia dizer que esse vetor é autovetor de A. Tá? Mas se ele é um autovetor de A, ele tem que ser igual... Se ele é um autovetor de A, ele tem que ser igual... O Xi, que por definição são os autovetores de A, exceto por uma constante multiplicativa. Quer dizer, eu não posso ter... Eu acabei de dizer, ou de mostrar, que esse vetor B Xi é um autovetor de A. Mas os autovetores de A são Xi. Então, esse vetor aqui tem que ser proporcional a Xi. Então, isso acabou de nos mostrar que se... se eles comodam, né? Eles têm o mesmo conjunto de autovetores e autofalores. Por que isso está mostrando? Porque eu saí daqui... Olha, eu vou escrever só a parte que me interessa. Eu estava analisando essa parte da equação. Isso acabou me dizendo que esses termos entre parênteses são autovetores de A. Então, se eles são autovetores de A, eu posso escrever eles como... Se esses aqui são autovetores de A, eles têm que ser proporcionais a Xi, que são os autovetores de A por definição. Mas esses também são os autovetores de B. Então, eu também poderia escrever isso, né? Lá da definição. De maneira que eu... que essa constante de proporcionalidade aqui que eu supuso que poderia existir é justamente o λ. Isso está me dizendo que se A e B comutam, eles têm o mesmo conjunto de autovetores e autovalores. Isso vai ser muito importante na mecânica quântica porque aquelas grandezas que a gente pode medir simultaneamente são aquelas que têm... que são representadas por auto... por operadores ou por transformações ou depende da nomenclatura que se está usando, do formalismo que se está usando, mas que em última análise podem ser representadas por operadores que comutam ou por matrizes que comutam no caso de um espaço de dimensão finita. Quando o espaço é de dimensão infinita, o mais correto é falar em operadores porque a gente não pode escrever uma representação finita em termos de matrizes. Então, quando a gente estiver trabalhando na mecânica quântica, a medida de uma grandeza física está relacionada com a aplicação de um operador. E, em geral, a medida... a gente mede uma grandeza aplicando o operador na função de estado, na função de onda. de um certo sistema físico. Se eu tiver dois operadores que comutam entre eles, essas duas grandezas podem ser medidas simultaneamente. Um contra-exemplo que vocês vão ver é os operadores de posição e momento que não comutam e que, então, eu não posso medi-los simultaneamente. e outra forma de expressar essa incapacidade de medir os dois simultaneamente é através do princípio de incerteza. Que, na medida que eu vou melhorando muito a precisão sobre um, eu vou perdendo a precisão do outro. Talvez esse formalismo aqui não esteja tão claro lá na mecânica quântica, mas ele se origina na propriedade dessas matrizes e da questão de tu escrever um estado físico em termos de uma base. Se essa base são os autovetores, pode ser expressa como os autovetores de um operador, se esses operadores comutam, eles têm o mesmo conjunto de autovetores, eles podem ser medidos simultaneamente. Então, se eu escrevo um estado qualquer como uma expansão em termos dos autovetores desses operadores, eu falei estado, mas aqui eu quero dizer vetor, não estou me restringindo à mecânica quântica. Aqui são os autovetores de A e B, então eu aplicar o B e depois o A nesse vetor é equivalente. Lembra, a aplicação do B em X me retorna o Mi. e depois a aplicação do A em X me retorna o lambda. e depois o B estou escrevendo explicitamente o que significa aplicar o A e depois o B e o B e depois o A. eu apliquei o A me retornou o lambda, agora eu aplico o B me retorna o Mi. que são idênticos. Então, a vantagem de se estar trabalhando com uma base que são os autovetores desses operadores é que uma operação matricial se transforma na multiplicação por um escalar. Certo? Que é o que diz a equação de autovetores e os autovetores. Uma operação matricial se transforma numa multiplicação por escalar. E daí é muito mais simples lidar com isso do que com isso e várias propriedades decorrem disso. Então, essas duas coisas são idênticas. Ou de outra forma, como a gente não quer que x seja zero, porque isso seria a solução trivial, então a gente a gente está dizendo que esses dois são zeros, né? Deveria escrever assim. Quer dizer, eles comutam. Aplicar um e depois o outro é equivalente que aplicar o outro e depois o um. Prosseguimos, então, com as mudanças de base e como isso afeta os operadores. Imagina que a gente tem um vetor qualquer do espaço escrito como uma combinação linear dos vetores da base. que a gente escreve sucintamente assim. Agora a gente gostaria de obter, de combinar esses vetores originais e construir uma nova base que eu vou chamar de linha que seria uma combinação dos vetores originais. Uma combinação linear. Então, cada j teria n coeficientes multiplicando n vetores os originais e essa combinação linear daria origem a um novo j e aqui o j também vai de 1 a m. Bom, esse meu vetor x que antes era escrito assim que agora vai ser escrito assim poderia botar i também aqui mas vou botar j quer dizer ele tem componentes x i na base e x' na base e linha então só para ficar claro então aqui vai ficar ambíguo quais são as coordenadas desse vetor né então eu teria que explicitamente colocar olha com relação a base e com relação a base e linha porque as duas descrições são equivalentes bom continuando aqui a partir dessa expressão para o e linha eu posso dizer aqui tinha um somatório em j agora vou ter um somatório em i também então continuando aqui embaixo ou eu poderia dizer que a coordenada i do meu vetor original é assumir j de s e j quer dizer eu faço uma combinação nota se eu tenho a coordenada i então esse i aqui é fixo tá coordenada 1 do x s 1 j e j vai de 1 a n então eu tenho n coeficientes s 1 j e n componentes do novo vetor né então é como se eu tivesse uma coluna de uma matriz s onde está sendo aplicado ou melhor uma linha da matriz s onde está sendo aplicado o vetor x e está me resultando um x quer dizer eu poderia escrever essa transformação dessa forma e essa matriz s o que que ela reúne justamente a relação entre o z e o z e o z e o z se eu fizesse o produto escalar dessa expressão com o e k certo vamos fazer isso então vou pegar a expressão 1 e fazer o produto escalar dela com o e k então eu tenho isso aqui é um quadro né um quadro à parte bom se eles são ortogonais né isso é i k some todo o o somatório só restam os termos onde i é igual a k então isso aqui seria isso só vale estritamente como eu estou dizendo se todos os vetores da base são ortogonais e ortonormais ainda a gente poderia estender esse raciocínio para o caso deles serem simplesmente linearmente independentes né mas aqui eu estou mostrando então nesse caso qual seria o significado dessa matriz de transformação tá essa S então é chamada matriz de transformação ela ela diz ela diz qual é a relação entre um vetor antigo e um novo tá claro que se se as duas bases fossem idênticas isso seria uma matriz de identidade né no caso geral tem todos os coeficientes que que especificam transformação bom então de qualquer forma se o z são uma base tá eu estou indo dessa base pra essa se são uma base são li então esses vetores tanto os linha quanto os não linha são li e logo a matriz de transformação é não singular porque lembrem que que se eu tenho um conjunto de vetores que que formam uma matriz o determinante dessa matriz só vai ser zero se alguns desses vetores forem l e d entre si se forem linearmente dependentes entre si se ela é não singular se s é não singular então existe uma inversa e daí eu também posso escrever a transformação inversa que vai então a s me leva os x linha em x a s menos 1 leva x em x linha bom então continuamos com as mudanças de bases para os operadores para os operadores agora na base na base na base e linha bom as transformações são como as que a gente acabou de ver então se eu tenho essa transformação eu posso escrever o meu y como s y linha e eu posso escrever meu x como s x linha bom mas se eu olho para a equação que eu tinha antes se eu reescrevo essa equação aqui eu poderia escrever ela aplicando o s menos 1 à esquerda eu teria s menos 1 s y linha é igual s menos 1 a s x linha agora se eu comparo com a minha definição de quem são os x e os y eu vejo que esse termo é esse ou seja que o operador transformado é linha desculpa aqui é linha eu vou escrever de novo por causa da rasura não confundir com com ermitiano conjugado nem nada disso que é chamada transformação de similaridade então resumindo se uma base se transforma na outra através da matriz s quer dizer se um vetor linha é levado em x pela matriz s né um operador é transformado dessa forma certo? cuidado que aqui o s está levando da transformada para a original muitas vezes a gente pensa ao contrário tem a original e quer descobrir a transformada essa equação aqui é muito fácil de inverter é só aplicar s aplicar s à esquerda isso é identidade e depois eu aplico s menos 1 à direita então agora está na mesma direção digamos assim que o meu vetor né eu aplico a transformação na base no vetor transformado e obtenho o original eu faço a transformação de similaridade no operador transformado obtenho o operador original a matriz original como que eu algumas propriedades interessantes né dessa transformação de similaridade primeira delas se a é identidade então a transformada vai ser vai ser mas essa aqui é a identidade então simplesmente fica isso que é a identidade então se há a identidade a transformada na nova base também é a identidade o determinante da matriz transformada bom vou escrever aqui para ficar na continuação então eu substituí aqui né pela equação pela transformação de similaridade o determinante dessa operação entre matrizes é a multiplicação dos determinantes né eu posso fatorar dessa forma como aqui são escalares eu posso trocar de lugar e posso reunir todo mundo todo mundo de novo claro sempre dentro do sinal do determinante né e aqui a identidade então isso acaba sendo que o determinante da matriz transformada na nova base é igual o determinante original como teria que ser né porque senão essa transformação mudaria mudaria o volume falando no espaço tridimensional né os vetores que compõem essa matriz digamos que tu pensa numa matriz 3 por 3 como composta por 3 vetores o determinante está relacionado com o volume coberto por esses 3 vetores né e essa transformação não deveria modificar esse volume tá vamos pensar nos autos vetores e autos vetores e autos valores então de novo aqui vamos aqui a gente poderia sem modificar essa equação desculpa aqui é menos 1 né a gente poderia escrever isso assim eu apliquei S menos 1 e S aqui como a identidade está no meio deles um vai operar no outro vai virar a identidade não modifiquei em nada o significado dessa expressão tá então eu poderia escrever agora sim poderia 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 jantar esses dois a identidade desculpa desculpa ficou mal vou escrever de novo então então a equação característica e os autos valores e os autos vetores não muda tá então vai ser muito importante a gente entender como como funcionam as transformações de base porque em muitas situações a gente precisa mudar de base em especial a gente muitas vezes quer mudar para aquela base que são os autos vetores de algum operador em especial a gente vai falar vai falando mais sobre isso seguindo então no caso se se a matriz S é unitária unitária ou seja se a inversa é a complexa o conjugado é mitiano então a gente poderia escrever quer dizer eu estou fazendo o produto escalar entre dois vetores da base da nova base da base linha e aqui vou escrever como a expansão em termos da base antiga o que que acontece como esses são escalares eles podem sair daqui quando ele sai dessa parcela se aplica o complexo conjugado então se a base original é ortonormal esse produto vai ser um delta de crônica em kr a parte em r some eu fico só com o somatório em k isso aqui é exatamente o o o elemento ki kj isso é o elemento ij da multiplicação entre essas duas matrizes entre essa e essa que por definição a mitiana conjugada é igual a identidade né se é uma matriz unitária então isso é igual o delta o delta ij bom por que que eu estou mostrando isso porque se esses vetores são ortonormais s é unitária então a base transformada também é ortonormal então isso nos conta um pouco por que que a gente lá atrás falou olha uma matriz unitária é aquela que é assim assim assado tem tais e tais propriedades nota que aqui se eu tenho uma matriz de transformação e eu quero garantir que essa matriz de transformação transforme uma base ortonormal em outra base ortonormal essa matriz de transformação precisa ser unitária quer dizer precisa satisfazer essa propriedade termitiana conjugada é igual a inversa é muito importante quando for possível trabalhar com bases ortonormais porque isso simplifica muito como você sabe simplifica tanto que eu acho que todas as coisas que vocês devem ter feito no curso até agora foram em bases ortogonais pelo menos mas em geral ortonormais sempre quer dizer a norma dos vetores da base é sempre um isso simplifica enormemente as coisas quando não for possível a gente tem que lidar com os termos extra que aparecem mas é muito importante então a importância dessas matrizes é garantir que essa transformação de uma base para outra preserve essa ortonormalidade outra propriedade nesse caso se a matriz é hermitiana então é transformada a matriz na nova base operador na nova base o hermitiano dele todas essas propriedades são ainda no caso como eu falei aqui a matriz é unitária então propriedade 1 foi essa propriedade 2 é essa então se a matriz na base original é hermitiana a matriz transformada também vai ser hermitiana quer dizer igual ao hermitiano conjugado dela vou botar assim só para não confundir então nota como são importantes as matrizes unitárias pelo menos no que tange as transformações de base porque elas vão preservar uma série de propriedades importantes mais uma se a A na base original é unitária vamos calcular o que que significa a matriz da nova base a hermitiana conjugada da matriz da nova base vezes a matriz da nova base então vou aplicar aqui a propriedade o AS ainda é unitária sempre aqui nessas propriedades né AS também é unitária então aqui eu teria a hermitiana conjugada como ela é unitária quer dizer tá eu aplicar o hermitiano conjugado é a mesma coisa que tomar a inversa né então o hermitiano conjugado da inversa é a própria matriz então eu apliquei aqui depois aplico aqui faltou e agora eu obtenho AS de novo e aqui o que eu tinha antes aqui eu tenho identidade aqui me sobra identidade aqui me sobra identidade ou seja tudo isso é identidade então se essa matriz vezes essa resulta na identidade significa significa que realmente a hermitiana conjugada é igual à inversa então de novo se a matriz na base original é unitária a matriz na base transformada também vai ser unitária certo então aqui vocês podem ver porque que a gente restringe certas propriedades digamos assim para determinadas matrizes olha tem que ser unitária tem que ser normal tem que ser singular ou não singular para a gente poder saber quais são as matrizes que são úteis no futuro para descrever determinadas operações nesse caso aqui uma transformação de base em geral uma transformação de base vai ser um conjunto de rotações quer dizer tu vai pegar um conjunto de eixos ortogonais e mudar a direção deles mas sem mudar o modo sem mudar o ângulo entre eles por exemplo esse é um tipo especial que acontece muito então uma vez que a gente tem uma certa operação descrita por uma dessas matrizes ou desses operadores a primeira coisa que a gente se pergunta é se ele satisfaz certos vínculos que a gente gostaria que se mantivessem por exemplo o módulo vai surgir situações em que é o módulo dos vetores não pode se transformar ao módulo de um vetor imagina que o vetor descreve uma velocidade o módulo do vetor indica o módulo da velocidade quer dizer numa transformação esse módulo não pode mudar então se a gente faz uma transformação se a gente pensa numa transformação de coordenadas que está mudando o módulo do vetor tem alguma coisa errada com isso então uma das primeiras coisas que tu vai exigir numa transformação é que o módulo permaneça invariante e assim outras diversas propriedades que a gente vai pensar dependendo da situação e para isso a gente precisa de tantas propriedades das matrizes eu sei que é uma maneira um pouco descontextualizada introduzir tudo isso todo esse formalismo e daí depois pensar nas aplicações faria muito mais sentido a gente tentar as aplicações e daí então ver olha mas o que é necessário será que tem uma matriz que descreva isso mas como as aplicações são muito gerais como é um tema muito básico esse da álgebra linear no sentido dos autovetores autovalores das bases e dos espaços vetoriais a gente tem que se contentar um pouco em ver todo o material primeiro e depois pensar onde que ele se aplica porque na verdade ele vai ser aplicado em muitas situações tem algumas situações muito interessantes por exemplo imagina que que um operador desse no espaço R3 ele representa uma rotação uma rotação do sistema de coordenadas por exemplo se a gente descobre um dos autovetores desse operador de rotação olha o que tem que acontecer com os autovetores quando o operador é aplicado eles se mantêm em variantes eles não mudam qual é o vetor ou qual é a direção que pode se manter em variante numa rotação é o eixo de rotação é o único a única direção que permanece em variante então aqui por exemplo tem uma das aplicações clássicas tu tem uma rotação tu quer descobrir o eixo de rotação em torno de onde está acontecendo esse eixo de rotação tu descobre o autovetor da matriz que designa essa rotação e assim tem uma outra uma grande infinidade de interpretações que não são geométricas muitas a gente não vai conseguir discutir aqui mas vocês vão muito certamente encontrar isso ao longo do trabalho tá bom?